Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje eu venho compartilhar para vocês mais uma dica bem simples, bem fácil, é um alisamento caseiro com água de arroz. Venho te ensinar como que você vai alisar o seu cabelo, vai definir o seu cabelo, vai abaixar aqueles frisinhos que vai dando no cabelo da gente, super hidrata, nutre com essa dica. Você está chegando nesse canal e está louca querendo recuperar o seu cabelo? Então já vai deixando seu gostei, já vai se inscrevendo, já vai compartilhando essa dica e deixa aqui na caixinha de comentários onde você mora, de qual país você está falando, qual cidade e não esquece de deixar também a sua sugestão, tá bom? Bom pessoal, então hoje venho compartilhar para vocês essa dica super eficaz que vai te deixar com cabelo maravilhoso, apenas uma vez na semana você precisa fazer essa dica, vamos lá! Bom meus amores, para começar eu escolhi esse creme capilar aqui Novex, que contém o óleo de argã e ele vai reparar os nossos cabelos, deixar o seu cabelo hidratado, macio e com brilho natural. Bom, então para começar você vai precisar do Novex ou creme da sua preferência. Eu vou estar colocando duas colheres, porque eu tenho bastante cabelo e meu cabelo é bem grosso, mas aí vai de você a quantidade de creme que você vai estar utilizando nessa receita. Pode ser de uma a duas colheres, tá bom? Bom pessoal, então depois que você colocar as duas colheres, vamos lá para a misturinha que vai deixar o seu cabelo aí com aquele liso escorrido natural. Gente, você vai precisar da água de arroz. Bom, é bem simples, é só você lavar o arroz, separar a água de arroz e aí você vai vir aqui com de duas a três colheres. Eu vou estar colocando duas colheres da água de arroz. Gente, dá toda a diferença no resultado do seu cabelo. Não pode faltar água de arroz. Ela vai hidratar, vai nutrir, dá brilho e também vai ajudar a recuperar o seu cabelo. Então, gente, olha só, nesse alisamento aqui que automaticamente você vai estar hidratando e recuperando seu cabelo, você vai acrescentar de uma a duas colheres da água de arroz dentro do creme capilar. E agora vamos ao passo a passo, que é bem simples fazer essa receita, hein meninas? Bom gente, então o próximo passo vamos precisar de soro fisiológico. Eu vou estar colocando apenas uma colher do soro fisiológico, que também vai ajudar a recuperar o seu cabelo. E gente, lembrando que é um alisamento e também uma reconstrução. Vamos colocar aqui, gente, duas colheres de maisena dentro dessa misturinha. Gente do céu, essa maisena deixa o cabelo o poder. É a maisena também, vai dar toda a diferença no alisamento, vai reestruturar o seu cabelo, vai alisar o seu cabelo, vai definir o seu cabelo, vai deixar o seu cabelo macio e super hidratado com a água de arroz e essa maisena, gente. Então misture bem os ingredientes e agora nós vamos ao último ingrediente, que é açúcar. Você vai precisar apenas de uma colher de açúcar para estar fazendo essa mistura, gente. Então acrescenta aqui dentro dessa mistura uma colher de açúcar. Não precisa ter medo não, joga a colher de açúcar aqui que vai dar toda a diferença na mistura no seu cabelo, gente. Então coloca aqui uma colherzinha, tá gente? Uma colher mesmo do açúcar e é só misturar tudo e já está pronto. Como que você vai fazer? Com o seu cabelo lavado, você vai lavar o seu cabelo com shampoo da sua preferência, com condicionador da sua preferência e logo após você vai separar o seu cabelo mecha por mecha, vai misturar bem e aí você vai aplicar massageando de cima para baixo. Puxando, gente, deixe descansar por 30 minutos nos seus cabelos e depois é só você lavar bem, secar com a forma da sua preferência, com chapinha, secador, enfim, do jeito que você achar melhor. Bom, gente, e aí o que vocês acharam? Viu que dica fácil? Nossa, gente, é muito simples. É só você fazer a manutenção dos seus cabelos com essa dica apenas uma vez na semana. Se você não tiver tempo de fazer toda semana, você pode estar fazendo duas, três vezes ao mês, mas é muito importante você fazer. Alinha o seu cabelo, abaixa aqueles frisinhos arrepiados, deixa o seu cabelo sedosos, brilhosos, com vida, nutrido e super macio. Além de tudo isso, você vai estar alinhando o seu cabelo, tirando aquele cabelo todo regaçado, todo ondulado, sem vida, sem brilho. Você vai deixar o cabelo aí do jeito que você quer alinhado. Essa dica também pode ser utilizada para pessoas que têm cabelo enrolado, caracolado, ondulado, enfim. A única diferença, gente, que quando você tem um cabelo cacheado, além de você passar o pente para estar ajudando a alinhar, você tem que fazer aquele movimento assim para estar definindo o cacho. Mas essa dica é para todos os tipos de cabelo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você aí gostou, deixa o seu gostei, se inscreva, compartilhe. Eu agradeço muito a sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus